Imagina ter um leão de estimação, que louco. Ô, eu teria um leão de estimação se eu fosse um milionário. Daria pra desenvolver uma ração, tá ligado? Mas olha só como eu sou um bosta, velho. Eu tô tirando um leão da natureza dele, de ser selvagem, de viver na floresta, pra ser meu animal de estimação e comer ração, velho. Filho da puta, né, que eu estaria sendo. Tô interferindo na natureza, velho. Eu não acho até... Mano, eu acho que tinha que ter um limite, tá ligado? Se a gente pegar o Tarzão, o Tarzão é amigo dos gorilas, mas ele não tem nenhum animal domesticado, tá ligado? Vou ativar o modo Pimp Cracuda. Eu acho que eles invadem aqui. Eu acho que ele startou o Bleu. Eita, startou nada. Eita, o Jack já perdeu o top, já. O Jackão já vai de trollância, já. 0-2. 1-0. 0-1. 1-0. É o Pijacão. Uh, faleceu Monstro Esse trecho é mó bom, velho É o coreano da Pain Ai, o Pain Sup Ela mandou seis Seis é o que em coreano, sim? You so good Prorei Perdi o Aralto, eu sou um merda Forte Esse sup da Pain é quentíssimo, velho Na moral mesmo Parece uma máquina andando pelo mapa, velho Forçando os bagulho Eita, o Tudoran vai noz O Ryoguinha tá na fome E esse suporte aí da Pain no meu time Tá na vontade, fi Eita Que isso, troca O Badrangle do maluco que é sempre bom Tô forte, hein, tropa Ajuda a levar aqui pro Aralto da outra cabeçada A esse GG Pô, mais quatro vitórias e pega o Tchery De novo, hein Safe Safe, safe, tropa Pô, Mordecaiser é bom contra set, né Sup da Pain, Raven Nosferos Mid Alone in Tokyo Esse Alone in Tokyo é bom E o P-Jack Essa aqui é o Itaú Eu vou carregar esse game em cima do P-Jack Eu uso um app chamado Blitz pra ver as runas, irmão Ah, vou ganhar, pô Pijacão vai pro YouTube Pijacão, manda um salve aí pro YouTube Salve, freguesia E você acha que ter a noção de jogo inimigo está Já dá uma vontade pra ganhar o game? Com certeza, velho Você vai saber a hora certa de trocar E saber onde guardar Pra continuar atracando ele Pijacão, manda um salve aí pro YouTube Pijacão, manda um salve aqui P região ali Frisa meu Earth aí, Pijack. Olha o Earth dele morrendo, que delícia. Eu achei o Earth. Ele vai perder uns Minions se pá. Olha lá, olha lá. Olha o Earth do Pijack vim embora. Dá tchau aí, chat. Roubei. Já roubei o Aronga do... Não é isso aí. É bem? É bem, certo? Pijack 1 fortalecendo a tropa. Pijack 1 é freguês. Do Pimpão, do Pimpão. Ele é o quê? É freguês, é freguês. É de quem? Do Pimpão, do Pimpão. No top lane! A gente se olha. Por quê? Não é? É. Já com o Tafir dando o Pimpão. É. 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 E aí pijacão Corno Mano, se eu ficasse marotado ali, esse parque eu matava ele, mano Pijacão é uma burrão, ele fica toda hora puxando a wave Ele não resetou, tá ligado? Os caras nem precisam de mim lá, velho Fiz o Coreia da Pink Guitar Coloca na thumbnail assim, por favor Os caras tiltaram pro pai, fi Falei que o Pijac ia patrocinar, pô Pior que nem posso fazer isso Não tenho direito de apontar erros Sou tóxico Pimenta tiltado, não pode reclamar Trui da Trui, vou ter que me reformar Mas o cartão do Pijac Fidelidade vai sair Safe, rapaziada, safe Isso aqui vai ser um vídeo ousaço Cuidado intencionalmente pra aparecer no vídeo Pô, o Alistar quitou mesmo, velho Não, mas já fala lá pro Pijac aposentar esse set aí Se eu não aposentei o set do Pijac, o cara é louco Já bota no banco já esse pique aí, velho GGzada Ah, espero que dê vídeo, mano Ai, 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 ai Ô, tamo quase Xeringer na main já, hein, tropa Se que eu pegar Xeringer na main, eu vou dar a estacada de dia na Smurf e partir o top 10, tropa Bagulho doido Coloca junto com o do Jove que dá tempo Tiltei o Jove e o Pijac, dois em um, vai que vai Dá ali no dele, do Dolly Vou banir o set, será que ele vai levar a mal? Coloca assim, tio Tem Jove e Pijac, olha no que deu Freeview Stonks Mano, vou tomar até uma coquinha aqui pra comemorar A famosa mini coca Sem açúcar, claro Se não, já viu, né? Só agradei Pijacão, convidado novo aí no canal Pijacão, convidado novo aí no canal